Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do inscrito e vamos tentar forrar. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus. Como as lives estão mais curtas, a gente está dobrando o valor do prêmio. Mas quando as lives voltarem a ser maiores, volta ao normal, tá? Não vai se acostumando com esses duzentão não, hein? É cenzinho, cenzinho o padrão. Mas como a gente está fazendo umas lives mais curtas? Duzentão. Duzentos dólar vai virar duzentos e sessenta e fé. Deixa eu ver o inventário dele. Ele tem uma faca. Então hoje a gente vai em busca de uma luva muito foda. Uma luva Vice, 654 dólares. Será que a gente ganha ela com 7,50? A gente vai ganhar uma luva Vice para ele. Tomara que pague. Essa é a luva mais foda do CS. Mano, ela é maravilhosa. Essa daqui que a gente está buscando para ele é uma veterana de guerra. Mas até a veterana de guerra é sensacional. Mas eu ainda acho a luva mais foda do CS é a Pandora. Na minha humilde opinião, a Pandora é a mais forte que tem. Ai, meu Deus. Por favor, paga. Eu sei que é difícil. 0,76, mas custa pagar. 0,76 por cento é duro demais, Saulinho. É duro. É duro. Mas, ué, nós estamos querendo uma Vice. Não tem como querer uma Vice ser fácil, né? Meu Deus do céu. Guys, eu vou aumentar para 8. A gente tem 10 tiros agora. Os 10 últimos tirinhos. 0,81 por cento de chance. Ai, agora azedou. A gente tem poucas tentativas, mano. Ah, agora não dá mais não, irmão. A gente tem 4 tentativas. Não, agora não dá mais não. Ah, NT, NT, NT. Tem chorinho, é claro que tem chorinho. Sem dó. Vamos de chorinho para ele. Sem nada não vai sair, não. Tentamos fazer o sonho, que é buscar um bagulho muito foda. Não deu. Mas, entretanto, todavia, o inscrito nunca vai sair sem nada. Ó, legal. Legal. 58 dólares. A gente ainda tem 56. A gente vai abrir agora mais duas Spirit. Vamos ver com quanto que ele vai sair. Ai, não foi legal. Essas duas Spirit aqui foi meio meme. Ele está saindo, por enquanto, com 76. Mais 12. Vamos pegar e abrir essa caixa aqui. Uma Glock. É, 80 dólares. É, 400. Famosos 400 reais. Está valendo. Depositamos 100 de choro. Tem as caixas gratuitas. Vamos abrir as caixas gratuitas. Ó, vai dar para dar um tirinho em alguma parada. Melhor que o Provébile aqui veio bom, ó. 98.5. Quer que você é meio que um Double Green aqui. Mano! Olha esse Provébile 9991. Agora pagou tudo e muito mais. Que isso, mano? É pôr de comemorar. Mano, e literalmente foi com o saldo das caixas grátis. As caixas grátis pagou uma faca para o inscrito de mais de 2.500 reais. Aí já chegou a faca. Inclusive, ela veio o Minimalware. Foda-se que não veio Factory News. E, mano, além da faca, a gente forrou as skins todas. Porque tem o famoso Sem Nada Não Sairás. Só que a gente não imaginou que o Sem Nada Não Sairás ia render as skins todas do Sem Nada Não Sairás. E mais uma faca. Mano, já chegou tudo. Acredito eu. Chegou tudo. Foi a partir dessa Alpe aqui, né? Vamos fazer a somatória de quanto que a gente ganhou para ele aqui, então. 1.44 mais 27 mais 108 mais 3.147 mais 24 mais 47 mais 21 mais 63 mais 21. Irmão, forramos 3.602 dólares. Dólares não, reais. 687 dólares. No total, a gente depositou para ele 300. Porque foi 200 para a gente buscar a Vice. Não ver a Vice. Aí a gente depositou mais 100 de Chorinho. Garantimos essas outras skins todas. Essa Alpe, esse M4, essas skins todas. E aí, na caixa grátis, a gente vendeu todas as skins das caixas grátis que a gente ganhou. E esse bando de skin aqui virou uma Flip Tiger Tool. Mano, que foda. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. As caixas grátis renderam uma faca de 3.200 reais. Põe inscrito, 3.147 reais. Vamos ver essa faca lá dentro do jogo. Vocês vê, mano. Acreditar até o último tiro, né? Literalmente. Aí. Pô, lá veio o Minimal Air, mas parece muito Factory New. É, o float tá praticamente de uma Factory New 0.071. A Factory New acaba no 0.6999999. 0.07 é o início do Minimal Air. Tá muito parecida com uma Factory New. Falar a verdade é que eu não tô vendo desgaste nenhum. Aqui. Aqui. Tem desgaste aqui, ó. Nessa pontola aqui, ó. Aqui tem desgaste, ó. Mas que inspecionando assim, ó. Mal dá pra ver. Dá uma informação. O float máximo para uma Tiger Tool é de 0.08. Ah, Minimal Air da Tiger Tool não passa de 0.08. Informação God. Não sabia disso. CSGO.net, cupom calvo. As caixas grátis viraram essa faca aqui pro inscrito. Você se surpreendeu com esse Profit? Eu me surpreendi. Então já chapuleta o dedo aí no like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui. Tamo junto, vem. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.